Bom, então, pessoal, a minha conversa com vocês tem como título Entre a Biopolítica e a Biopotência dos Corpos na Educação Física. E, em alguma medida, se aproxima de algumas falas precedentes aqui da Semana de Educação Física. Aproxima-se no sentido de que eu também vou considerar aqui, que, embora saibamos que existem peculiaridades em cada uma das teorias do currículo da Educação Física, que as propostas de Educação Física, as propostas curriculares de Educação Física, elas são fundamentadas, em linhas gerais, pelas ciências biopsicológicas, toda uma tradição ligada a essas ciências, e, mais recentemente, pelas ciências humanas. E, como a gente sabe, é a partir de então que a Educação Física passa a ser circunscrita à área das linguagens. Bom, antes de prosseguir, vale dizer que o que eu vou apresentar aqui para vocês é uma pesquisa em andamento, na verdade, numa etapa ainda inicial, então, se trata tão somente aí de uma hipótese de pesquisa. Essa hipótese é de que a Educação Física, ou, melhor dizendo, que algumas propostas curriculares de Educação Física podem ser pensadas como biopotência. Bom, vejamos então se essa minha suspeita lhes parecerá válida, tá? Pode passar, Rubão, por favor, o slide. Bom, o conceito de biopolítica possui diversos significados e, igualmente, diversos campos de aplicação. Para ficar em apenas alguns exemplos, questões como crescimento populacional, asilo político, fomento de pesquisas medicinais, prevenção de doenças, processos de inovação biotecnológico, questões raciais, causas ambientais e ecológicas, as políticas educacionais, obviamente, políticas de segurança pública, processos de migração, enfim, todas essas áreas têm sido pensadas e analisadas também a partir de uma ótica biopolítica, tá? O momento pandêmico que ainda vivemos, né, também tem sido pensado a partir da lógica biopolítica, sobretudo para analisar aí as medidas mais ou menos coercitivas de confinamento, de controle e também, né, talvez principalmente as políticas de vulnerabilidade social que foram implementadas nesse contexto e que, como sabemos, né, estabeleceram aí hierarquias no valor das vidas, definindo, por exemplo, aqueles e aquelas que puderam permanecer em home office ou ainda, eventualmente, aqueles que nem precisaram trabalhar e os que seguiram aí trabalhando presencialmente durante toda a pandemia, né? Bom, a biopolítica se refere, portanto, a um campo teórico e empírico que atravessa fronteiras disciplinares, tá? Então, a palavra biopolítica, né, como eu coloquei no slide, ela designa em si só uma relação ou uma ligação entre bios, né, ou seja, entre a vida e a política. Esse termo, ele ficou mais conhecido, digamos assim, através, né, do Michel Foucault, mas não é propriamente um termo aí formulado, cunhado por ele, primeiramente, né, já que o conceito era utilizado desde as décadas iniciais aí do século XX, porém, né, o Foucault, ele acabou, ele requalificou e repropôs essa noção aí de biopolítica. Então, num curso chamado Em Defesa da Sociedade, que o Foucault vai abordar aí de forma mais sistemática a questão da biopolítica, explicando aí que a biopolítica apresenta uma certa uma certa ruptura histórica no pensamento e na ação política. O Foucault, ele vai apresentar, então, uma importante transformação do direito político do século XVIII na sociedade ocidental, que vai deslocar o direito de soberania, aquele que, em última instância, né, era o soberano, era o monarca quem detinha o poder absoluto de ordenar a morte dos seus súditos ou, eventualmente, deixá-los viver, o que acabava configurando um poder, né, o soberano, ele tinha um poder de fazer morrer ou deixar viver. Muito bem, na consolidação do Estado moderno, surge um poder novo e, precisamente, oposto ao do Estado de soberania, ou seja, é um poder de fazer viver e deixar morrer. Bom, o que que isso significa, propriamente? Significa que o poder sobre a morte, a partir do século XVIII, seria como que sobreposto cada vez mais por uma nova forma de poder, cujo objetivo seria administrar, assegurar, desenvolver, cultivar a vida. Vejam, então, entende-se por biopolítica a maneira na qual, a partir do século XVIII, se procurou racionalizar os problemas práticos de governo pelos fenômenos próprios de um conjunto de viventes entendidos enquanto população. Então, não se trata mais de questionar as fundações da sociedade soberana, mas de perguntar sobre um modo de pôr limites jurídicos ao exercício de um poder público. Na verdade, o direito de matar aparece ao poder soberano como uma forma de castigo ou de retaliação àqueles que ousam contra a lei, o que, em última instância, seria o mesmo que romper com o pacto fundador próprio do poder de soberania. Com o surgimento das sociedades modernas, a eficácia desse poder soberano no controle de indivíduos e de grupos vai encontrar limites. Então, segundo Foucault, é a partir dessa insuficiência desse poder de espada da sociedade soberana, que vão surgir então as novas técnicas de governo no âmbito do poder sobre a vida. Então, dessa forma, no governo político em torno da população, o poder estatal vai sistematizar uma série de políticas higienistas com finalidade de uma gestão da vida, uma gestão calculada da vida. Então, a partir disso, ocorre, por exemplo, toda uma preocupação com o aumento das taxas de natalidade, da diminuição da morbidade, assim como da medicalização da população. Então, uma ideia de massificação da medicalização que era bastante restrita, tinha um caráter mais individualizante. bom, essa transformação, então, do direito político demandou um investimento de poder por parte de instituições diversas, como hospital, a fábrica, prisão, órgãos de Estado e, obviamente, a escola, que tem um papel fundamental. Bom, nesse novo contexto social e político apontado pelo Foucault, cujo nascimento remete ao século XVIII, está em jogo, então, uma nova configuração das relações de poder. Ou seja, a vida, ela vai entrar no jogo das estratégias políticas. Obviamente que isso tem uma positividade em termos de saúde da população, aumento da expectativa de vida, por exemplo, erradicação de algumas doenças, por meio de vacinação, por exemplo. Porém, o que, num primeiro olhar, pode aparentar, tão somente uma benese da biopolítica estatal, vai se apresentar também como justificativa para deixar alguns morrerem em nome da preservação da vida de outros. Um racismo de Estado, portanto. E aí, o exemplo histórico mais extremo e perverso mencionado pelo Foucault é o do nazismo alemão. Portanto, uma das modulações ou elementos da biopolítica é de um discurso biológico-social-racista que vai estabelecer, então, uma espécie de hierarquização das formas de vida. ou seja, isso significa que será concedido ou exigido que a política decida qual é a vida melhor e como potencializá-la através da exploração ou ainda, num caso extremo, da determinação de morte das vidas tidas como menos valiosas biologicamente. O Foucault vai dizer, então, para a gente que o poder sobre a morte, característico do poder soberano, ele não desaparece completamente, mas ele vai se subordinar a um poder que tem como garantia a administração da vida, mas vejam, não qualquer vida. Ocorre que na biopolítica estatal, dependendo das vidas que estão em jogo, não se trata propriamente de fazer morrer, mas de deixar morrer. E, né, infelizmente, nós temos visto muitos exemplos contemporâneos dessa lógica, e aí a gente pode pensar, por exemplo, no colapso anunciado do sistema de saúde de Manaus por conta da falta, né, de oxigênio medicinal para os pacientes com COVID. A gente pode pensar em algumas pessoas em situação de rua que todo inverno acabam morrendo de frio, isso mesmo, né, aqui no estado mais rico da federação. Podemos pensar também nos refugiados sírios, né, que acabam morrendo no mar por serem impedidos pela guarda costeira de entrar em alguns países. A saída recente, né, das forças armadas norte-americanas do Afeganistão, deixando a população local nas mãos dos talibãs. Mais recente ainda, né, a gente tem visto aí nos noticiários o escabroso escândalo médico, né, da Prevent Senior, que, para validar, né, um discurso aí falacioso desse desgoverno, obrigou, seus, né, obrigou, entre aspas, aí, seus profissionais a usarem os remédios do chamado pit-covid, né, que são ineficazes contra o covid e pior, né, alterarem aí o CID, o Código, né, de Classificação Internacional de Doença, no prontuário dos pacientes para não configurar aí morte por covid, né. Enfim, os exemplos são inúmeros, né. Rubão, pode passar, por favor. Bom, mas, de volta aí à questão da biopolítica, né, dando sequência ainda, o Foucault vai sinalizar que a biopolítica, ou melhor, o funcionamento, o modo de operação da biopolítica requer uma tecnologia de poder que é direcionada tanto ao corpo individual quanto ao corpo social, isto é, o corpo da população. então, a biopolítica, ela tem a ver com uma espécie de empreendimento regulatório que busca implementar, colocar em prática ações, mais ou menos, né, tentativas, mais ou menos racionalizadas de intervir sobre as características vitais aí da existência humana. bom, já, na verdade, já em 74, numa conferência aqui no Rio de Janeiro, o Foucault, ele vai afirmar que o corpo é uma realidade biopolítica, né, então, o corpo é compreendido como uma máquina, depois ele aprofunda essas questões num livro, talvez, o mais conhecido que é o avijar e punir, né, então, o corpo é compreendido como uma máquina, então, busca-se a eficiência desse corpo através de determinados procedimentos de poder que atuam sobre o corpo. São métodos que permitem um controle bastante minucioso aí das operações do corpo, né, e que vão vão impor a esse corpo uma relação de docilidade e de utilidade. Esses procedimentos, eles são efetuados pelas disciplinas, tá, então, as disciplinas, né, ou a gente pode, talvez seja melhor dizer, as relações disciplinares são, e que são aplicadas aí nas fábricas, nas prisões, nos conventos, nas escolas, nas relações familiares, vão se configurar, então, como um mecanismo que fabrica o que o Foucault vai chamar de corpos dóceis, tá, então, não é por acaso, né, nesse momento histórico, e aí eu estou me referindo aqui, né, ao século XVIII, que ocorre toda uma expansão da escolarização, sobretudo, na Europa, né, alguns dias atrás, aí, o Pedro aprofundou bastante essa questão aí das questões, dos aspectos históricos, dos processos de escolarização, né, bom, além desse aspecto da biopolítica, que vai, então, que vai se centrar no corpo individual, como eu já mencionei, há um segundo aspecto da biopolítica que vai se centrar no corpo espécie, no corpo da população, vejam, então, o poder sobre a vida se completa a partir do momento em que as técnicas disciplinares que agem sobre o indivíduo corpo se juntam a um poder regulamentador que incide sobre os processos globais gerados, né, ao nível da população, então, a relação entre essas técnicas é de complementação, de sobreposição, de interação, né, então, tanto um poder que vai se preocupar com o aspecto micro, né, quanto com o aspecto macro, aí, no caso, a população. E vejam, a escola, né, o processo de escolarização, enquanto uma política estatal, dá conta desse duplo aspecto da biopolítica, ou seja, tanto do controle e disciplinamento do corpo individual, quanto do corpo social, de uma maneira geral, as pedagogias, portanto, elas são portadoras de preceitos que dão uma forma ao corpo e que esquadrinham esse corpo, né, esses corpos. então vejam, né, se os conhecimentos aprendidos na escola são por vezes esquecidos, parece que os aspectos disciplinares, além de não serem facilmente esquecidos, eles nos atravessam e nos constituem, né, e aí a gente pode pensar em inúmeros exemplos, aí, formar fila, levantar a mão para falar, a gente consegue, né, permanecer horas a fio sentados, né, ainda que a gente esteja numa outra configuração agora aqui, né, com essas aulas remotas, esses momentos aqui, mas, né, que possibilita alguns escapes, aí, de algumas lógicas disciplinares da escola, a gente escapa de alguns, mas acaba ingressando em outros, né, bom, mas vejam, pessoal, além desse aspecto de medicalização, né, da biopolítica, que vão determinar, e as vidas que são objetos de maior preocupação, e aquelas que podem ser deixadas à margem, relegadas a um segundo plano, um outro aspecto, e um aspecto central, aí, da biopolítica, é a norma, é a normalização, e que se dá, geralmente, né, através do exame. Então, são as técnicas de normalização, sobretudo aquelas oriundas do saber médico, e que estão muito presentes na escola, ainda hoje, né, que irão determinar, por exemplo, quem é normal, quem é anormal, ao anormal, né, ou seja, aquele que se situa à margem da norma, são destinados instrumentos de correção, os quais vão se pautar, sobretudo, em mecanismos de exclusão. Vejam, né, é preciso excluir para tratar, para consertar, para normalizar, para corrigir a normalidade do indivíduo, né, então, tais procedimentos normalizadores objetivam, né, portanto, a transformação aí dos sujeitos. Então, não é à toa que a gente tem toda uma linguagem médica no contexto escolar, né, diagnosticar os saberes, diagnosticar hoje, né, qualquer, qualquer coisa tida como desvio de uma criança já é classificada aí como TDAH, criança é autista, tem algum espectro de autismo, então, vejam, né, eu não estou aqui dizendo que, né, que eventualmente isso não acontece, né, mas a maneira, né, com que isso tem sido feito tem sido objeto aí de preocupação, né, de especialistas, né, nessas questões aí relacionadas a algumas doenças, sinalizando aí que isso tem sido feito de forma exagerada e as crianças por vezes medicalizadas em excesso, né. Bom, mas voltamos à questão aqui da norma, né, então, a norma é um tipo de poder que só pode funcionar graças à formação de um saber e se define, né, pelo papel de coerção que ela é capaz de exercer em relação aos domínios a que se aplica. Então, né, não por acaso, nesse contexto aí de surgimento das disciplinas a partir do século XVIII que emerge também em paralelo a produção de saberes como a estatística, como a demografia, né, porque é preciso conhecer, né, não somente o corpo individual, mas o corpo da população, né, de um grupo aí considerável. Bom, se a norma, né, é um tipo de poder que possui como elemento central o exame, a avaliação, a medida, não fica difícil imaginar que a escola se configura, então, como uma instância, como um local que opera a partir de uma lógica biopolítica. Bom, vale dizer aqui que há centenas aí de pesquisas que irão pensar a escola, né, como uma realidade biopolítica e, obviamente, que na condição de disciplina curricular, né, de componente da educação básica, a educação física também se configura como um dispositivo biopolítico, né, não existem tantas pesquisas pensando especificamente a educação física como como realidade biopolítica, né, se comparada às pesquisas que vão pensar a escola, né, ou a educação de uma maneira geral, mas tem algumas pesquisas muito interessantes, viu? Rubão, pode passar, por favor? Então, né, como eu vinha dizendo, temos algumas pesquisas muito interessantes e um texto que eu considero muito interessante, que é intitulado Pedagogia do Corpo, da professora Carmen Soares, é um texto no qual ela defende aí a ideia de que as ginásticas e os esportes seriam, né, pedagogias biopolíticas envolvidas num esquadrinhamento sistemático dos corpos, sobretudo, né, através da medida, né, como vimos há pouco, a norma, né, é um elemento aí, um aspecto da biopolítica e a normalização se dá através aí de processos de avaliação de exame, né. Então, trouxe essa citação aqui da professora Carmen Soares e vou ler para vocês, tá. Então, ela diz assim, medir torna-se de fato a ação e a intenção primeira para domesticar o corpo e enquadrá-lo em supostas normalidades. Medir o peso, a força, a resistência, a velocidade, a flexibilidade e hoje, mais intensivamente, medir o índice de massa corporal, o quanto de massa magra e o quanto de gordura o corpo deve conter. Medir. Trazer à luz um dado matemático que permite conhecer um funcionamento, uma espessura da pele ou dos músculos, uma impulsão, um batimento cardíaco, um arremesso, um salto ou mesmo uma quantidade de ar que se é capaz de colocar para dentro ou fora do corpo. Vejam, então, a medida como categoria fundamental para pensar o corpo presente já em manuais de ginástica desde o século XIX permanece, até os dias de hoje, atualizada, então, pelo incremento científico e tecnológico. pode passar, por favor, Rubens. Bom, além, então, dessas pedagogias ginásticas e esportivistas, os pressupostos das propostas curriculares, desenvolvimentista e psicomotora também parecem se alinhar a essa lógica biopolítica. o currículo desenvolvimentista, como sabemos, possui como objetivo fundamental atingir um patamar de eficiência, de precisão dos movimentos, o objetivo é chegar, então, até as habilidades motoras especializadas. De modo semelhante, o currículo psicomotor também toma o corpo como um objeto passível de aperfeiçoamento por meio de atividades e jogos para a melhoria da conduta psicomotora, cognitiva, afetiva. Nesse sentido, ambas as propostas possuem como elemento central tabelas que vão indicar ou o estágio de desenvolvimento motor ou cognitivo e aos estudantes resta enquadrarem-se ou espera-se que eles se enquadrem nas fases de desenvolvimento pré-determinadas. Então, os conteúdos dessas propostas devem obedecer a uma sequência fundamentada no modelo da ampulheta triangulada elaborada pelo Galarru, no caso do currículo desenvolvimentista e, no caso do currículo psicomotor, dos estágios de desenvolvimento cognitivo estabelecidos pelo PAG. Bom, na contramão desses currículos da educação física fundamentados, principalmente, nas ciências biomédicas e que, atravessados por elementos de uma biopolítica, o objetivo, então, regular, normalizar os sujeitos da educação, algumas propostas curriculares do componente situadas na área das linguagens, né, vêm sendo experienciadas na educação básica, mais recentemente, e, ao que parece, elas vêm sinalizando outros modos de se pensar o corpo. E é aqui nesse ponto, então, que eu vou me valer de uma concepção, digamos assim, contemporânea de biopolítica, tá? Rubens, pode passar, por favor? Bom, um dos filósofos que, que recentemente, aí, se apropriaram desse conceito de biopolítica e tem lidado importantes, aí, originais contribuições, é o italiano Roberto Esposito. o Esposito, ele indaga, porque, ele traz uma questão muito interessante, né, por que que uma política da vida, ou seja, uma biopolítica, ela ameaça continuamente se traduzir numa política de morte, né, ou seja, numa tanatopolítica, né, ou que alguns autores, aí, como a Xilin B, chama de necropolítica, né, e aí, ele se questiona se seria esse o único resultado possível para o problema, ou se haveria um outro modo de praticar, ou, ao menos, pensar a biopolítica. Seria possível, então, uma biopolítica afirmativa, ou seja, seria imaginável uma política não propriamente sobre a vida, mas sim da vida? Em caso positivo, como que ela deveria ou poderia se configurar? Bom, a proposta do exposto seria, então, uma concepção de norma diferente da biopolítica na sua configuração tradicional, digamos assim, né, então, ele propõe uma biopolítica imanente aos corpos, não imposta a partir de uma norma exterior, como acontece, né, na biopolítica. Então, seria uma ruptura aí de uma ideia fechada e orgânica de corpo, né, em favor de uma multiplicidade da existência, né, uma existência variada, plural, e ainda, né, uma política da vida entendida como uma produção contínua da diferença a respeito de toda a prática identitária. Então, vejam, o argumento central do exposto é que seria viável transformar a normalização absoluta da vida, uma das configurações, então, como eu já disse, uma das configurações fundamentais da biopolítica numa biopolítica afirmativa, né, ou numa biopotência. Para isso, então, em vez de uma norma, né, exterior aos corpos, e aí, né, volto mais uma vez a lembrá-los que as ações de oferir, calcular, medir, vão se configurar como imprescindíveis nas pedagogias biopsicológicas da educação física, sempre, então, com o propósito de enquadrar aos sujeitos em supostos padrões de normalidade, ou seja, os corpos devem alcançar determinado índice de massa corporal, de condicionamento físico, de desenvolvimento motor. Pois bem, então, em vez de uma norma exterior aos corpos, o expósito, ele propõe uma norma interior, imanente, portanto, aos próprios corpos, na qual toda forma de existência tem igual legitimidade. então, desse ângulo aí, ele pensa que toda vida é forma de vida e toda forma se refere à vida. Pois bem, então, é a partir dessa argumentação do exposto que eu busco sustentar aqui a ideia de que a educação fisicolar, historicamente atravessada por determinado léxico biopolítico, pode ser pensada, poderia ser pensada enquanto biopotência. E me parece que as perspectivas que pensam a educação física como linguagem, elas teriam essa potência. Então, como a gente sabe, são perspectivas que surgem a partir da década de 90 e inspiram-se em diversos campos epistemológicos para fundamentar, para problematizar a educação física. Embora a gente saiba que existem singularidades em cada uma dessas perspectivas curriculares que são circunscritas à área das linguagens, todas parecem dar centralidade à cultura corporal. Então, a partir desse conceito de cultura corporal, que a gestualidade passa a ser concebida como linguagem, ou seja, é pela gestualidade que as pessoas socializam seus sentimentos, emoções, visões de mundo. As práticas corporais, nesse sentido, e o Eriton já falou um pouco disso, elas adquirem status de textos culturais passíveis de leitura, cujos significados são fruto do embate entre grupos e setores da sociedade. Muito bem. Então, a concepção de cultura corporal no campo da educação física, ela requer, ou, ao menos, ela pressupõe uma modificação das ações didáticas. além da modificação das ações didáticas, eu considero que ela possibilita também uma outra concepção de corpo. Numa investigação que eu finalizei em 2019, a respeito especificamente dos relatos de experiência culturalmente orientados, ou seja, relatos de professores e professoras que se inspiraram no currículo cultural da educação física para desenvolver suas práticas pedagógicas, ainda que o meu foco de estudo não tenha sido propriamente esse, eu pude notar em algumas dessas ações didáticas culturalmente orientadas uma valorização de que a gente podia chamar de corpos outros, ou seja, de corpos que escapam de supostos padrões de normalidade quanto ao peso corporal, a habilidade motora, a sexualidade, a idade, a estética, ao comportamento, à cognição, etc, etc. Pode passar, por favor, Rubens. Bom, então, para defender essa ideia da educação física enquanto biopotência, eu vou apresentar para vocês alguns excertos de análise de relatos que estão presentes num livro recém-publicado intitulado Escrevivências da Educação Física Cultural. Inclusive, para quem se interessar, esse livro está disponível para baixar no site do GPF. E essas análises dos relatos, elas foram feitas por cursistas da disciplina Metodologia do Ensino de Educação Física, foi ministrada pelo Marcos Neira e que ocorreu no segundo semestre de 2019. Então, o Marcos utilizou os relatos de experiências pedagógicas como estratégia didática dessa disciplina. Então, os cursistas foram convidados a analisar esses relatos. Então, eu trago alguns excertos aqui de algumas análises e que, no meu entender, se configuram como uma materialidade que permite visualizar uma outra concepção de curva. Então, vou ler para vocês, são só excertos, trechos curtinhos. então, uma das análises aqui foi extraída do relato do Felipe, que o relato tem como título Entre Fritadas, Assados e Muito Cheiro Bom, um encontro com o Sumô e seus corpos. E a análise desse relato diz assim, assim, no relato de experiência foi colocado em questão os corpos dos lutadores de Sumô que, bem diferentes do que é validado pelas mídias e culturas dominantes, põe em xeque algumas percepções preconceituosas. Além disso, permite refletir sobre esses corpos não de maneira a desenvolver tolerância ao respeito, mas sim de perceber que estes também estão no jogo de poder. Pode passar, Rubens? Já estou finalizando, tá? Uma outra análise foi extraída do relato do Marcos, do Marquinhos, que tem como título A Gente Corre Pra Que? E a análise diz o seguinte, identifico que a desconstrução da ideia dos corpos aptos ligados ao ser magro e os inaptos ligados ao ser gordo em nossa sociedade, ou seja, formas de representação hegemônicas de vivência dessa corporalidade. Pode passar, Rubens? Mais um. E aqui é um trecho extraído do relato da Jaque, da Jaqueline, da professora Jaqueline, que tem como título Educação Física na EJA e a Corrida de Orientação, uma prática da natureza no contexto urbano. E a análise diz o seguinte, tal prática realizou-se para estipular o tempo de cada um, respeitando todos os corpos, possuindo uma leitura corporal, como evidenciado nos trechos abaixo. Cabe ressaltar que em todos os momentos, a professora possui um reconhecimento da cultura corporal da comunidade. E aí uma citação, levando em consideração as diferenças presentes nas turmas, como pessoas com mobilidade reduzida, usuários de cadeiras de rodas, jovens bem dispostos e adultos cansados de sua rotina de trabalho, ao invés de estabelecer que venceria quem chegasse primeiro, na nossa atividade, venceria quem chegasse no tempo estipulado para cada um. Ou ainda pensamos que os desafios poderiam ser apenas em conseguir realizar o percurso completo na ordem correta. Muito bem, esses são apenas, até por conta do nosso tempo aqui, são apenas alguns dos fragmentos das análises dos relatos, mas me parece, pelo menos estou supondo aqui, que é possível visualizar nesses relatos uma norma que não é exterior, mas ela é interior aos corpos, ela é imanente aos corpos e, desse modo, configurando uma biopotência dos corpos. é isso, encerro por aqui e obrigado. Obrigado. Obrigado.